Assim como as rosas, você se criava Se faz de uma menina, uma bela forma Se você não ama, te ensina a me amar Paixão absorvida, criemos pra viver Essa paixão, a dor é reação pro amor Não fique triste, pois sua alegria chegou Ei, você, olha pra mim Ei, você, não fique assim Porque agora eu estou aqui Porque agora eu estou aqui Ei, você, olha pra mim Ei, você, não fique assim Porque agora eu estou aqui Porque agora eu estou aqui Assim como as rosas, você se criava Se faz de uma menina, uma bela forma Se você não ama, te ensina a me amar Paixão absorvida, criemos pra viver Essa paixão, a dor é reação pro amor Não fique triste, pois sua alegria chegou Ei, você, olha pra mim Ei, você, não fique assim Porque agora eu estou aqui Porque agora eu estou aqui Ei, você, me ame do jeito que você quiser Vem aqui Deixa eu ser seu homem Vem ser minha mulher Eu vim pra te mostrar Sobre sentimentos Essa coisa louca que sinto aqui dentro Me bate o calafrio Se vejo seu olhar Quando vejo seu sorriso Eu começo a chorar Me chamam de criança Eu não quero nem saber Só sei que eu sou louco Louco por você Se a estrela apagar Sendo pra te mostrar Por mais que tudo passe Que eu nasci pra te amar Ei, você, olha pra mim Ei, você, não fique assim Porque agora eu estou aqui Porque agora eu estou aqui Pra te dizer Te amo Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Obrigado.